E aqui do terraço do apartamento do condomínio Costa Marina, eu quero dar uma dica pra você que procura um apartamento de dois dormitórios aqui em Diadema, no bairro de Itabuão. Na verdade, fácil acesso a Anchieta, a Imigrantes, fica perto também da avenida Prestes Maia, do Simba Safari, e tem o que a região oferece com relação a infraestrutura. Supermercados, bancos, comércios, escolas muito próximas também, tem o SESI Diadema aqui pertinho, tem hospitais, quer dizer, tudo que na verdade nós necessitamos no dia a dia. É um condomínio fechado com apartamento de dois dormitórios. Dois dormitórios, excelente o apartamento, excelente o acabamento, as ovelhas decoradas até o teto, o de 15 por 20, piso cerâmico desmaltado. Olha, na pia do banheiro, pia de mármore com cuba de louça, na cozinha pia de mármore com cuba de inox, e olha, e cada apartamento com direito a uma vaga. Você não pode perder esse negócio. Olha, é fantástico, fantástico. Agora, como paga isso daqui, não vou... Ah, não fala ainda não, não fala ainda não, diga primeiro sobre o lazer. Olha, o lazer aqui é excepcional. Você tem piscina adulta infantil com deck, você tem salões de peças, você tem playground, é... Quadra? É fantástico, quadra poliesportiva, linda quadra. Você precisa conhecer. Você estava procurando, porque você já achou. Agora, como você paga aqui, três parcelas, olha, três parcelas de 3.200 reais você recebe a chave. Se você não encontra um negócio como esse, olha, três parcelas de 3.200 reais você recebe a chave. Pode usar o seu fundo de garantia. Sabe quanto você vai pagar morando aqui? A mensal do financiamento da caixa aqui é 432. Você não pode perder esse negócio. Esse é o único da tua vida e você não pode perder. Perto do Natal você tem que já entrar em casa nova. Tá fácil, fácil. Vem visitar o apartamento modelo decorado. A realização é da Sergos. Vendas é seabra e o plantão é todos os dias. Das nove da manhã até as sete da noite, o endereço qual é, mas nem o... Rua Armando Pinelli... 262? 262. Fica no Taboão, em Diadeira. No Taboão. Agora é fácil de vir. Você vem pela Miguel Estefano, Travessa Cursino, Água Funda, Através da Água Funda. E o telefone? 8870030. Não perca.